Teatra, o podcast de Dona Maria II com Mania... Mariana Oliveira. Teatra, o podcast de teatro... não. Teatra, o podcast Teatro Nacional Dona Maria II com Mariana Oliveira. Tá, bora. Teatra, o podcast de Dona Maria II com Mariana Oliveira. E hoje, finalmente, ao fim de 54 episódios, se não me falham as contas, ouvimos no podcast do Dona Maria II a voz que há dois anos e picos nos serve de entrada a este espaço de conversas, à roda do teatro e das pessoas que o fazem. José Neves, ator do elenco residente do Dona Maria II, obrigada por vir-se ao teatro e obrigada por não te cansares de anunciar o início deste podcast. Tantas conversas depois. A voz é o instrumento mais importante de trabalho no ator, no teu caso, é? Eu não diria, eu não diria. Eu tenho um amigo que fez um trabalho muito interessante sobre a voz, em que durante algum tempo nós gravámos frases mais ou menos aleatórias, mas que tinham, no fundo, um sentimento descrito. Imaginemos raiva, amor, uma série de sentimentos padronizados na nossa vida, não é? E então, eu fiz essas gravações, e foram algumas, bastantes mesmo, durante algum tempo, e um ano depois eu era convidado a reouvir essas gravações da minha própria voz e assinalar com uma cruz qual era o sentimento que eu estava a tentar reportar em cada uma dessas falas. E a verdade é que falhei cerca de 60% das hipóteses. Ou seja, as frases tinham sido gravadas, tendo sido pedido que as frases significassem, ou tivessem a ver com o ódio, ou com a violência, ou com a raiva, ou com o amor, e depois quando eu as ouvia, sinalizei-as com outro sentimento. Ao que o meu amigo respondeu, isto é maravilhoso a verificar, porque quer dizer que um ator não é só a voz, nem é só o corpo, nem é só uma parte, é um conjunto de coisas. Portanto, o conteúdo das frases não dava nenhuma indicação sobre o que é que... Absolutamente. Sobre o que é que tinham interessante. Portanto, no fim, eu fiquei também contente por apreciar que, sim, o conjunto é que faz uma interpretação, e não uma das partes que é mais importante que as outras. Mas, no teu caso, a voz é uma ferramenta de trabalho, além da representação. Podemos descobrir também a fazer locuções, dobragens, publicidade. Tens algum cuidado especial com a voz? Como é que tratas da saúde dos teus preciosos decibéis? Tenho alguns cuidados, mas que já são intrínsecos na minha vida, não é? Tenho o cuidado de não gritar, não é? Nas discussões, e que são raras, felizmente, são praticamente zero, nas discussões eu costumo alertar para quem berra comigo, que eu sou o profissional a berrar, e posso mesmo... Portanto, quando alguém berra comigo, eu faço questão de dizer, olha, cuidado, porque se entramos nessa coisa dos gritos, eu vou ser muito mais eficaz do que tu. Ou seja, isso retira-me logo ali aquela parte do, não, não vamos gritar, porque ele vai mesmo gritar muito mais alto, e, de resto, bebo bastante água. Que boa ameaça para fazer assim, então, muito sereno. Não suporto que me gritem. Tens algum... Por exemplo, no teatro, mais, talvez, no passado, mas havia muito certo estilo de encenadores, muito impositivo, ou muito... Tiveste-te de conviver muito com esse estilo, assim, confrontacional. Sim, sim, sim. Sim, tivemos. Eu acho que todos têm. Felizmente, cada vez menos. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm uma ideia de estar no palco e de se respeitarem mutuamente, que já acaba por evitar que muitas dessas coisas aconteçam. Sendo que, algumas vezes, acontece... Temos encenadores, diretores, que gostam desse género de confronto com os atores, que não é bom. Então, pronto, eu já tenho... A idade já é um posto, no meu caso. Já é um bocado difícil que alguém queira gritar comigo ou impor-me alguma coisa, ou ser um bocadinho menos educado comigo. Mas, no fundo, nós aqui temos, neste teatro, também temos uma... Todos temos já uma grande história de pessoas que foram humilhadas à frente dos outros. E, neste momento, posso dizer que é muito pouco provável que algum encenador, estando eu e os meus colegas aqui mais do teatro, eu, o João Grosso, a Paula Mora e o Manoel Coelho, é muito pouco provável que algum encenador queira humilhar algum colega nosso à frente dos outros. Porque nós vamos estar atentos a isso e não vamos permitir. Ainda sobre a voz, há alguma personagem que tenhas dado voz pela qual te costumem reconhecer? No universo infantil, por exemplo, costumas ser recordado de alguma personagem particular? Imagino que ser voz de desenho animado é coisa para valer muita simpatia infantil. Sim, em alguns momentos sou reconhecido por algumas vozes, sobretudo por gente mais nova, não é? Ou, agora, por gente mais velha que ouviu a minha voz quando eu era mais novo. Sei lá, mas há alguns casos, como, por exemplo, o pai dos esquilos do Alvin, ou o reacionário diretor de jornal do Homem-Aranha, por exemplo, que também entra nos jogos, etc. Portanto, acaba por ser ali reconhecido um ou outro jogo também que acabam, por às vezes, dou conta de pessoas olharem para mim e digo, pera, tu não és a voz do Hunter, não sei quantos, tu não és a voz... Sim, sou. Na tua vida tens alguma relação especial com a voz? A voz sem corpo? Por exemplo, o teatro radiofónico. Apanhaste isso ainda? Foste ouvindo teatro radiofónico? Não, não apanhei, infelizmente não apanhei. Ainda foi do tempo em que colegas meus estavam a trabalhar no teatro radiofónico e bastante, o António Rame, etc. A gente aqui desta casa, por exemplo, que estava a trabalhar no teatro radiofónico e eu nunca fui convidado a participar numa dessas coisas e, entretanto, depois da minha vida, sim, na minha vida acabei por ter algumas experiências no teatro radiofónico, mas coisas mais produzidas por mim. Num sentido tão clássico do teatro radiofónico de novela, mas sim num outro sentido, num sentido que eu fui descobrindo e apurando com amigos, sobretudo coisas como, por exemplo, o Sr. Henri, que nós fizemos uma hora para o Teatro Municipal da Guarda e, sim, o teatro radiofónico é uma coisa que me diz bastante, não no sentido de novela, mas no sentido de uma hora, de um espetáculo radiofónico, sim. José, chegas à Dona Maria II com, profissionalmente falando, pelos teus vinte e poucos anos, logo para vires trabalhar com grandes monstros, monstros bons. Imaginas como eu me senti quando entrei aqui, não é? Felizmente, a ignorância dá-nos poderes incríveis, porque eu cheguei aqui e comecei a trabalhar com Fran D'Alves, João Perri, António Rama, Maria Melia Mata, Lúcia Maria, na direção do Ricardo Pais com o António Lagarto a fazer um cenário extraordinário que era o Fausto Fernando de Fragmentos. É o teu primeiro espetáculo aqui? O meu primeiro espetáculo aqui, sim. Esse foi a minha entrada aqui, eu nem sabia o que é que estava aqui a fazer. Chegas ao teatro pela mão do Ricardo Pais, é isso? Sim, sim. O Ricardo Pais tinha estado connosco, digo connosco porque não sei dizer comigo, porque é, de facto, um conjunto de pessoas que estão juntas num sítio, neste sítio que eu estou a falar, é o Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra, e o Ricardo tinha uma ligação muito próxima com o Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra e, entretanto, chegou lá para fazer o Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra, também tinha muito a vocação para formar atores, e para formar atores tinha sempre uma carteira muito interessante de gente que queria trabalhar ali. É natural, porque era uma massa humana fresca de pessoas que podiam ser atores e atrizes, Neste caso, nós apanhámos Ricardo Pais, Adolfo Kutkin, André Kowalski, Rogério de Carvalho, portanto, tivemos toda esta escola. Tudo no Teuque. Tudo no Teuque. Pessoas passaram pelo Teuque. E isso dava uma ideia muito extraordinária daquilo que era o teatro. E, entretanto, fiz, portanto, um... Já não sei como é que aquilo se chamava, se workshop, seminário, não importa, mas, portanto, três semanas de trabalho ou quatro com o Ricardo. Depois, entretanto, fiz um espetáculo com o André Kowalski e, entretanto, o Ricardo vinha fazer o Fausto Fernando de Fragmentos e convidou-me para vir. E eu vim. Já vamos voltar aos teus tempos de Coimbra e do Teuque, mas como é que foi depois? Chegar ao teatro, encontrar essas pessoas e depois estriar aqui. E depois estriar aqui. Bom, foi uma angústia tremenda. Ao princípio, quando começámos, eu cheguei e lembro-me perfeitamente quando chegámos, esta coisa dos elevadores, este espaço gigante. Eu já tinha estado aqui até porque tínhamos estado a fazer um espetáculo com aquilo Teatro da Guarda. Tínhamos estado aqui a fazer um espetáculo lá em cima na sala de estúdio. Mas, entretanto, chegar aqui a ter uma aula de movimento com a Paula Maçano, a seguir ter uma aula de voz com o Luís Madureira e a seguir ter um ensaio. Era tudo uma mágica muito especial. Uma coisa... Ou seja, vivíamos para conseguir um objetivo. E esta coisa multidisciplinar em que nós tínhamos mesmo que fazer mais do que propriamente agarrar num texto e trabalhar só sobre o texto, foi uma coisa que me entusiasmou bastante. Claro, quando apanho a Fernanda Alves pela frente e quando de repente, lá está, ainda há pouco tu dizias, quando me reconhecem a voz, quando o António Rama na mesa falou, eu ainda não o tinha reconhecido pela cara, não é? Quando ele falou, eu disse, meu Deus, este é o António Rama. E o João Perri ao meu lado e eu era, de facto, eu tinha 22 anos e era mal, era muito difícil, com o nervosismo, até a leitura à primeira do texto saía, era muito complicado e eu reparava nos meus colegas olharem para mim e tipo, então, rapaz, lê lá, vá, segue, continua. E foi, assim, um momento difícil de estrear e ver aquele palco e ver aquela plateia quando abriu aquele pano no ensaio geral. Aí, sim, foi uma sensação de desmaio iminente. Lembras-te do dia? Não, do dia mesmo, do dia certo, não me lembro. Só me lembro que tive que ser acompanhado pela mãe dos meus filhos para que nada me acontecesse até chegar ao teatro porque eu estava mesmo a pensar que ia ter uma paragem cardíaca. Foi um dia muito especial, maravilhoso e quando acabámos o espetáculo foi ainda mais maravilhoso. Correu bem. Correu. E essa reverência, vou-lhe chamar assim, ou a grande admiração por essas grandes figuras não paralisa? Inspira mais do que paralisa? Eu penso que sim, que inspira mais do que paralisa. Às vezes ficamos um bocado distraídos, não é? Eu perco-me muito a ver os meus colegas. Portanto, a minha vida, como a minha aprendizagem no teatro tem sido sempre, constantemente, se bem que passei pelo Teatro Estantes da Universidade de Coimbra, que tinha uma certa, uma pequena escola, digamos assim, mas não fiz nenhum conservatório. Portanto, eu quando cheguei aqui a minha aprendizagem foi mesmo a ver os outros e vi muito, por exemplo. Neste momento acho que vejo muito pouco teatro porque não tenho tido muito tempo e muitas vezes o cansaço também acaba por ser uma coisa que nos atira-nos mais para exteriores do que propriamente para dentro de um sítio, como por exemplo os teatros. mas eu via muita coisa e eu não perdi um ensaio. Eu sou daqueles que ainda agora no ensaio não tenho o telefone perto de mim e não tenho nenhuma distração. Ou seja, eu estou mesmo a ver o que está a acontecer. E acho que tem sido assim que eu tenho aprendido e ainda agora aprendo muito. Eu gostava de recuar até aos primeiros, até ao princípio dos teus dias de teatro antes de Dona Maria. para isso temos de ir até à Guarda. É lá que cresces na Guarda e que passas os teus primeiros primeiros anos. Sim. Na Guarda conheci... Na Guarda às vezes eu conto uma história que parece que estou sempre a repeti-la mas de facto a minha história quando quero começar por algum lado tenho que começar pelo princípio. O princípio foi esse. Eu era sobretudo uma pessoa mais ligada à música. Eu tenho uma boa má relação com a música. Uma relação de humoródio com a música. Eu trabalhava num sítio em part-time quando era miúdo aos 15 anos. Não se pode dizer que se trabalhava aos 15 anos. Era uma questão de amizade ali com uma associação no Centro Cultural da Guarda e tinha uma flauta transversal lá e eu não tinha dinheiro para comprar uma flauta transversal portanto o mais simples era aproximar-me do Centro Cultural da Guarda e nesta amizade conseguir tocar flauta transversal e estar ali ao ponto que depois acabei por estar um pouco também a trabalhar porque eles precisavam de alguém que abrisse a porta fechasse a porta etc. E eu tocava flauta transversal ao fundo num corredor com uma grande reformação eu estava sempre ali a tocar flauta transversal eis senão quando vejo um cartaz no meu liceu a dizer que ia estrear um espetáculo de teatro no Salão Nobre do Centro Cultural da Guarda coisa que me deixou um bocado indignado porque se eu estava ali constantemente como é que podia estar que tamanha mentira seria aquela Mário próprio outro uma peça de Zé Régio feita pelo grupo Aquilo Teatro da Guarda que tinha acabado de se estrear lançava uns uns cadernos de poesia aliás extraordinários que ainda estão por aí para ser vistos e entretanto nisto estava no corredor a tocar flauta e abre-se a porta do Centro Cultural do Salão Nobre e alguém chega à porta e diz assim olha lá em vez de nos estarmos a incomodar uns ou os outros tu não preferes vir tocar aqui para dentro e pronto e foi assim que surgiu a minha relação com o Aquilo com o Teatro Aquilo da Guarda com o Américo Rodrigues e que a partir daí fizemos eles tinham acabado de começar o Aquilo e a partir daí fizemos esta combinação que é eu fazia música para os espetáculos e fazia música luz mas a minha coisa era a música aqui no podcast do Dona Maria Segunda habitualmente eu trago uma pergunta gravada por alguém de fora no caso as coisas que eu não sei ainda bem a pessoa a quem pedi que te fizesse uma pergunta fez três que devemos de ir ouvindo aqui ao longo da conversa coisa que devo dizer me deu muito jeito para descobrir coisas que não sabia a teu respeito como esta que acabaste de contar a tua relação com a música vamos justamente ouvir o Américo Rodrigues poeta sonora um poeta da voz mas eu estive com ele ontem e ele não foi capaz de abrir nada sobre isto ainda bem o Américo Rodrigues dramaturgo também autor atualmente diretor-geral das artes diretor foi diretor do teatro municipal da guarda e é teu amigo portanto é nessa condição que ele te pergunta o seguinte oh meu Deus José Neves começou por ser músico por ser um exímio praticante de flauta transversal aliás idealizou compôs muitas bandas sonoras porque é que abandonou esse percurso de ligação à música é danado é danado para estas perguntas bom o Américo tem insistido de vez em quando é um capítulo a que volta é recorrente esta pergunta do Américo eu tenho lá está esta minha relação com a música não é uma coisa muito pacífica gosto muito mas é uma coisa que eu sou capaz de passar muito tempo sem ouvir música e depois sou capaz de me encher de música em determinados períodos e a verdade é que é uma coisa que eu tendo a recuperar na minha vida mas depois vou deixando que algo aconteça e que eu não ataque a música como deveria mas porquê? tens receio de não estar à altura dela na música ou não é isso? eu penso que acho que é mais a questão de às vezes imagino as coisas de tal forma que não as conseguindo fazer prefiro não dizer a ninguém que as comecei talvez porque cada vez que trabalho em som um minuto leva-me quatro horas a fazer e às vezes quando acabo quando acabo uma sessão de muitas horas acabo por deitar aquilo que fiz fora portanto às vezes é assim uma sensação de que não devia ser tão às tantas não devia exigir tanto de mim e ter um pouco mais de conhecimento dava-me jeito isto acaba por não responder mas o Américo sabe que eu não tenho resposta para isso mas já agora gostava de perceber essa relação meio difícil que tens com a música com o teatro não acontece está mais resolvida porque é mais diário mais tornou-se mais quotidiano e por isso menos monstruoso sim mas o teatro obriga-me a desafios aos quais eu não posso fugir obriga-me a enfrentar as coisas sem poder dizer olha eu não vou conseguir fazer isto e são dados os objetivos são postos à minha frente não me são sugeridos o que eu quero dizer é não tenho livre arbítrio não posso dizer assim não eu não quero fazer isso isso ajuda-me a ter que os enfrentar é ter que resolver e é muito mais cotidiano e também é um desafio muito mais do momento é uma coisa que eu vou ter que resolver devagar hoje não resolvi mas resolvo amanhã esta cena não está certa isto está feio isto parece uma repetição de várias coisas que eu já fiz na minha vida e quando vamos quando vamos ficando mais velhos vamos percebendo não isto é uma repetição isto é uma repetição eu quero vou fazer outra coisa eu quero resolver isto de outra maneira pronto o teatro é um desafio é imposto como é que se fura esse ciclo da repetição há quem diga que temos um botãozinho chamado refresh que vamos usando mas às vezes a mola parte aquilo fica um bocadinho sem fica com uma folga muito grande e não resulta eu penso que é sobretudo procurar a surpresa a cada momento e que é muito complicado muito complicado muitas vezes estamos a fazer as coisas em automático por isso é que por exemplo os melhores espetáculos eu gosto quando estamos em grandes repetições o melhor espetáculo é quando fazemos grandes pausas quando por exemplo nas turnês que fazemos temos uma semana de pausa duas semanas de pausa o melhor espetáculo é o primeiro quando chegamos e aquilo não está não está fresco temos que pensar um bocadinho no que é que está a acontecer e quando temos que pensar um bocadinho e agir é sempre muito mais vigoroso o espetáculo é impossível estar aborrecido em cena não infelizmente acontece estarmos aborrecidos em cena e quando as coisas correm mal e podemos estar aborrecidos uns minutos mas se não o resolvemos o espetáculo vai ser muito chato para toda a gente portanto é preciso haver aquele impulso do onde é que eu me vou enganar e ouvir os outros sobretudo é tão aborrecido quando não estamos a ouvir os outros se ouvirmos os outros ou seja não podemos contar só com a nossa energia bom ao menos estejamos no monólogo isso é o disparate da nossa vida é termos que enfrentar monólogos mas se estivermos com os outros a coisa torna-se sempre muito mais fácil é mais ágil se atendermos a energia do outro aquilo que está a acontecer com o outro e se pudermos passar as coisas um com o outro é sempre muito mais tudo fica muito mais simples neste momento onde é que está a tua flauta transversal? a minha flauta transversal está arrumada dentro de uma caixa da caixa flauta transversal eu a última vez que toquei com uns amigos num bar aqui em Lisboa e eu lembro-me de desmontar a flauta transversal limpá-la como fazia sempre fecheia e disse nunca mais abra esta caixa e está fechada em casa dos meus filhos da guarda seguimos para Coimbra e a esse propósito faço entrar aqui a segunda pergunta do Américo Rodrigues oh caramba o José Neves iniciou o seu percurso no Teatro de Amadores e depois continuou no Teatro Universitário eu queria saber qual foi a importância desse facto na formação dele enquanto ator e também já agora perguntar-lhe que papel é que o Teatro de Amadores e o Teatro Universitário podem desempenhar no presente o teu que na tua vida o teu que na minha vida e o Aquilo na minha vida o Aquilo portanto vamos começar pelo Aquilo foi aí que começou mesmo o Américo a fazer assim faz de conta que o Aquilo não existiu faz de conta que o Aquilo não existiu neste sentido passei logo para o Teatro Universitário porque ele tem alguma razão porque eu quando cheguei ao Teatro no Aquilo nunca fiz papel de ator papel de ator isto agora foi assim uma coisa estranha nunca fui a ator no Aquilo fazia música fazia bandas sonoras fazia trabalhava com o Américo sobretudo naquilo que era a concepção do espetáculo como é que íamos fazer e assim aqui portanto juntas está o Aquilo Grupo Teatro da Guarda mesmo no início mesmo no início foi na primeira peça mesmo e isso foi um momento incrível porque lá está eu não tinha grandes referências e portanto o mundo era uma coisa mesmo muito ampla não era aquela aquilo é feio aquilo não gosto não o mundo era uma coisa muito ampla tudo era passível ser experimentado tocado tudo podia acontecer os espaços que nós encontrávamos eram incríveis nem imagino como é que a gente conseguia fazer aquelas coisas era mesmo só porque éramos entusiasmados com as coisas a partir daí quando fui para o Teatro de Estudantes da Universidade de Coimbra eu não entrei no Teu porque quis eu entrei no Teu porque pertencia comecei a viver numa república na 5 de Outubro que acho que neste momento já não existe e comecei a viver na república 5 de Outubro e a páginas tantas o resto dos meus colegas de casa disseram pá tens que entrar em qualquer coisa da associação académica para poderes ser candidato a permaneceres nesta casa enquanto estiveres a estudar física e eu disse não sei o que é que eu posso fazer para a associação claro que sabes vens para o Teu claro eles eram todos do Teu eles queriam que eu fosse também para o Teu e eu fui para o Teu e eu tinha prometido que ia deixar o teatro que ia fazer mesmo uma coisa que era estudar física e ter uma carreira um pouquinho mais bom não teria sido muito melhor do que esta mas e aí fui para o Teu é muito importante neste antes de chegar ao Teu foi muito importante eu ter tido esta experiência maravilhosa de estar num teatro amador como era o nosso e era muito importante que estas associações estes grupos de teatro existissem mais dessem mais cativassem mais as pessoas porque numa cidade como a Guarda em que na altura em 1980 não existia praticamente nada este era o sítio que me animava a vida este era o sítio em que me deixava bem com as temperaturas baixas com a neve com o nevoeiro com o calor intenso do verão o aquilo foi aquilo que me fez sobreviver na Guarda fez sobreviver me fez crescer me fez aprender coisas novas me abriu para milhares de coisas que eu não teria sequer sentido se não tivesse encontrado o Américo aquilo etc e eu penso que isto deve ser deve continuar a acontecer deve continuar a acontecer quer dizer se não existirem estas influências nas pessoas que estão não digo só nas cidades do interior digo também em Lisboa porque queremos fazer teatro queremos fazer teatro mas como as pessoas não vão fazer teatro assim tem que começar por algum lado e sobretudo não vêm diretamente para o elenco do Dona Maria II eu gostava de fazer teatro assim olha arrastas-me um papelinho para fazer uma coisa qualquer no Dona Maria II não é assim depois a ida para o teatro estudantes foi muito importante porque aí apesar de eu estar a fazer um esforço um esforço de reinserção social um detox do teatro exatamente mas então desculpe-me interromper-te apesar dessa relação tão forte com aquilo não encaraste aquilo como uma via do futuro possível depois foste para Física estudar Física na Faculdade de Ciências e Tecnologia eu fui para a Universidade subsidiado pela minha mãe e a minha mãe já pelo seu esforço financeiro gostava que eu conseguisse pelo menos acabar uma coisa que me desse algum conforto económico portanto eu achava que forçando-me a estar a estudar Física forçando-me a largar o teatro a coisa podia resolver-se não se resolveu resolveu-se por outra maneira porque no fundo este meu envolvimento no teatro universitário importantíssimo em cidades como a Coimbra por exemplo que são cidades que apesar de terem uma grande agitação cultural não sei até que ponto é que se não haverem estas associações como o CITAC o Teu que atua se não haverem um envolvimento mais verdadeiro com a cultura as coisas perdem-se porque aquilo são ciclos que rodam que rodam pouca coisa resta depois no final portanto cada vez mais rápidos cada vez mais rápidos licenciaturas são mais rápidas mais exigentes com menos pessoas lá a poderem estar nestes grupos isto para mim em Coimbra era um verdadeiro escape também porque eu podia estar com gente interessante a fazer coisas que gostava mesmo de fazer tentava não me envolver muito mas lá está não era possível eu fazer de conta que não queria estar ali e a física porquê para já e depois como é que foi a tua passagem pela FC TUC foi muito complicada eu nem me lembro bem da passagem porque a partir do momento em que eu passei pouco porque a partir do momento em que eu disse assim isto acabou na minha vida eu acho que só me lembro de uma fórmula F igual a MA e não sei mais nada eu fiz mesmo uma espécie de um apagão sobretudo que sobretudo que estudei em física provavelmente não terei estudado tanto quanto devia mas a verdade é que apaguei aquilo e decidi e então depois de estar com o Rogério de Carvalho a fazer o sonho de Stringberg a partir daí achei que não fazia sentido forçar-me a alargar coisas de que custava tanto Foi uma escolha entre o quê e o quê? Entre uma coisa que te apaixonava e outra que possivelmente daria mais segurança? Foi esse o dilema? Eu não tive bem um dilema eu tive mesmo uma eu fui perseguido por mim quando pensei eu vou eu vou estudar física eu acho que me embusquei a mim próprio e disse não, não tu vais para ali não vais estudar física foi assim quase uma coisa esquizofrénica porque não havia como não havia como estudar física eu lembro-me que faltei a exames e que os meus colegas de casa que eram muitos me acordavam e eu fingia fingia uma coisa qualquer de uma doença qualquer mortal que não podia mexer que não conseguia abrir os olhos que estava mal e os meus colegas não insistiam para eu me levantar para ir aos exames portanto imagina ao ponto a que eu não me não me boicotei para parar aquilo da física Tal como a física e outras ciências têm também alguma coisa de criatividade o que é que a profissão de ator tem de ciência exata? Alguma coisa? A física é uma coisa que nos abre muitos horizontes eu acho que tira-nos também muito do real tira-nos muito do cotidiano quando alguém pensa assim em coisas de física quântica ou o grau máximo de abstração quase exatamente ou quando alguém diz assim sim matemática sete dimensões etc ficamos assim um bocadinho pera isso é possível isso é muito interessante isto não é não é o mesmo plano daquilo que é o imaginário do teatro mas aproxima-se quer dizer temos que ter uma relação com as coisas que não é propriamente esta coisa de isto é uma cadeira aquilo é uma mesa e a física e a matemática na verdade apesar de serem coisas objetivas e que tendem a clarificar o real e a identificá-lo e a pôr direito como também nos dá uma espécie de uma transe em relação à realidade de alguma forma eu penso que a física até me ajudou em Coimbra tu estás também na fundação da escola da noite companhia de Coimbra fundada há 30 anos julgo que 30 anos exatos será que moram este ano muito bom sim só pode porque a minha filha mais velha tem 30 anos e nasceu exatamente quando foi portanto 92 92 companhia que atualmente está no teatro da cerca de São Bernardo não começou por aí mas mora atualmente nesse espaço a fundação da escola da noite é o que? é uma espécie de continuação natural do que tinha sido o teatro universitário porque muitos dos que estão nesse grupo vinham do teatro universitário sim praticamente todos vinhamos todos do teatro universitário nós estávamos a trabalhar muito juntos grande parte dessa só um parênteses grande parte desta desta massa humana maravilhosa também fazia parte deste do 5 de outubro da casa onde eu vivia e sim vinha muito do teu que vinha muito da Bienal Universitário de Coimbra que nós também organizávamos e produzíamos e depois surgiu o momento de termos uma companhia e fomos todos estes que fundámos a escola da noite num num bom momento sim e com isso também tínhamos muito das boas relações com encenadores outros artistas portanto conseguimos ter ali um momento de reunião destas energias que foi bastante bom tu estás na primeira encenação da escola da noite como como encenador e também como ator foi o Amado Monstro Amado Monstro sim o Amado Monstro do Xavier Tomel como é que foi essa essa experiência alguém diz vamos fazer o Amado Monstro e eu disse como essa novela ainda ainda a tinha lido em castelhano sim mas há uma peça porque em França e então resolvemos fazer a encenação a encenação não é só minha porque era minha e do António Jorge era coencenado no fundo porque éramos dois atores que olhámos um para o outro e dizíamos como é que vamos fazer isto e esse momento foi incrível porque definiu-se imediatamente qual era a personagem de um e qual era a personagem de outro um é o Kruger o outro é o Juan foi um momento mesmo de em que tudo parecia tão fácil parece muito fácil porque de facto nós estávamos muito sintonizados eram duas pessoas a trabalhar ah não tínhamos também o João Mendes Ribeiro na cenografia que já nos tinha dito epá é aqui uma ideia sobre este espaço que podia ser isto a ideia da cenografia era muito dava-nos muito imaginário também no fundo era um quadrado mas com umas paredes altíssimas deu-nos um imaginário quase que nos quase que nos fez olha este é o caminho e portanto foi um foi um momento muito feliz da nossa vida e arrancámos nós com o amado monstro peça que o o Javier Tomé ainda foi ver e viu um ensaio geral ele acabou o ensaio geral e disse mañana a mejor o que não foi muito não nos deixou muito confortáveis mas sim no dia seguinte foi bastante melhor ok não parece um elogio à primeira portanto depois de Coimbra vens para Lisboa pela mão do Ricardo Paes para fazer para a Dona Maria II sobre essa tua condição de ator do elenco do Dona Maria II é sobre isso a terceira e última pergunta do Américo Rodrigues que vamos ouvir o José Neves é um dos escassos elementos do elenco residente do Teatro Nacional Dona Maria II eu queria perguntar-lhe como é que ele entende o papel e a importância desse elenco residente no Teatro Nacional Dona Maria II no presente Tu atravessaste o período de grande emagrecimento radical do elenco ali no princípio dos anos 2000 99 sim bom nós tínhamos um elenco grande bastante grande nessa altura eu não tinha grande consciência do número de atores que seria mas era um ator era um número bastante grande que depois foi reduzido pela uma administração que sugeriu aos atores da sua saída com indemnizações que podiam ser um momento bom para os atores alguns pensaram que sim e saíam e fizeram o que acharam de melhor e eu fiquei com mais oito na altura agora restamos quatro estou eu o Manel o Manel Coelho o João Grosso e a Paula Mora até há bem pouco tempo também estava a Lúcia Maria acho que a importância deste já não existe essa figura de elenco residente mas porque passámos a ser no fundo praticamente funcionários porque agora não é um elenco somos só quatro atores que estão contratados sem termos no teatro nacional a verdade é que e infelizmente só restam quatro a verdade é que durante todo este tempo nós fomos ganhando experiências que são coisas que fomos ganhando e que são difíceis de superar porque nós fomos nós trabalhamos muito com muita gente diferente com experiências diferentes ideias muito diferentes cada um de nós carrega muito dessa desta história que foi esta nossa passagem pelo teatro o Manoel Coelho está aqui e a Paula Mora estão aqui desde 78 79 o teatro abriu em 78 eu e o Grosso passámos a ter eu cheguei antes cheguei em 88 o Grosso chegou três anos depois mas temos contrato sem termos desde 99 é muito tempo é muito tempo é muito tempo e é sobretudo muita rodagem muita gente para a qual nós passámos que temos muitas experiências a contar a passar a outros é isso que eu acho que é importante na vida de qualquer pessoa um carpinteiro ensina os outros um mecânico faz a mesma coisa nós temos experiências que podemos partilhar com os outros e eu acho que seria importante que isso seja uma prática do nosso teatro que é somos neste momento quatro atores vamos aproveitar aquilo que eles têm para nos dizer aos outros que chegam porque nós não queremos ficar num teatro sozinhos nós não queremos fazer uma peça em que esteja eu, o Manuel um coelho o João Grosso e a Paula Mora a falar uns com os outros queremos estar a falar também com os outros queremos mais experiências queremos conhecer mais e queremos dizer olha as tantas aqui faríamos mas era assim ou mesmo que não estejamos a sugerir nada quando nos é entregue alguma coisa para fazer termos formas de abordagem diferentes com outra já com outras ideias que nos passaram pela cabeça e que e que podemos partilhar com pessoas mais novas e também queremos das pessoas mais novas que nos ajudem a fazer um um refresh daquilo que nós somos não é? porque o Manuel Coelho usa esta frase e a primeira vez que eu ouvi achei má que é estávamos numa conversa e o Manuel disse sim 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 mas sim tu já és um ator mais velho mas atenção Zé tu és um ator mais novo mas isso é uma coisa provisória somos todos provisoriamente novos e é isso não é? confirmou-se não é? confirma-se não é? agora eu posso dizer que estou a poucos anos de uma reforma não é? poucos anos quer dizer ainda tenho alguns mas acho muito importante esta partilha de experiências que será aceito pelos outros de uma maneira ou de outra não importa e também para mim para mim para os que estão aqui eu Manelo João a Paula Mora para nos revermos também e conseguir fazer uma coisa mais genuína mesmo com toda a nossa experiência e para ti foi claro que querias ficar quando essa hipótese quando a hipótese de sair-te foi apresentada? não foi claro foi claríssimo mesmo eu e o Grosso eu e o João Grosso tínhamos acabado de assinar um contrato sem termo no Teatro Nacional estávamos a trabalhar há muito tempo a Recipes Verdes depois houve um problema legal tiveram que nos pôr fora durante algum tempo para não fazer aquele período que tinham de vos contratar nós ficámos bastante chateados com isso até porque íamos fazer uma peça fantástica e aquilo desmoronou-se ficámos bastante tristes mas eu e o Grosso pensámos não, não nós vamos querer estar aqui porque havia já naquela altura por exemplo mesmo no meu caso havia muito a hipótese da televisão que também foste fazendo que também fui fazendo mas eu nunca consegui ver aquilo como sendo um lugar para passar o resto da minha vida assim um lugar para ir é muito bom é prezoroso é fantástico e isso a televisão a televisão sim mas um lugar para ficar ali o resto da minha vida não achei que fosse uma coisa que me ia satisfazer não queria aquilo para mim e entretanto com o João Grosso achámos e isso era uma conversa que eu tinha tido e nós tínhamos tínhamos a certeza que queríamos ficar tínhamos acabado de chegar queríamos ficar tínhamos coisas para fazer para dizer e foi estou muito feliz por ter tomado essa decisão neste momento da tua vida de ator o que é que tens medo que te aconteça em palco há sempre aqueles clássicos que nós imaginamos das brancas que o texto se vai embora mas é isso é outra coisa o medo o medo no palco é quase sempre o mesmo por isso é que acontecem coisas que às vezes a gente nem imagina o medo que eu tenho no palco já não é nenhum eu tenho medo antes de entrar no palco é um terror os momentos que se antecedem e tu sabes nós temos uma rotina bastante rigorosa sobre chegada ao teatro temos que chegar realmente uma hora uma hora antes temos que estar mesmo no teatro até chegar à hora do espetáculo cada um inventou uma rotina ou não eu evito as rotinas porque não quero esqueci-me de lavar os dentes ou esqueci-me vai-me correr mal eu evito as rotinas durante esse período de tempo que estou aqui uma hora antes evito as rotinas faço as coisas mais ou menos aleatoriamente para não me focar em nada para não ficar obsessivo com absolutamente nada tenho uma rotina que é quando estou a fazer um espetáculo que é mais ou menos que é mais exigente em princípio de manhã a primeira coisa que faço é bater o texto logo de manhã para acabar esse assunto e depois é chegar ao teatro e esperar que aquela hora que eu tenho que esperar pelo início do espetáculo passe o mais depressa possível e aí sim aí penso epá se eu tenho uma branca tenho nada de estúpido não penso nisso epá e se por acaso ali falha alguma coisa não é eu tenho medo antes depois de começar é tranquilo é como entrar numa piscina normalmente é tranquilo o que tiver que acontecer em cena tenho a certeza que se resolve claro não estamos a falar de coisas graves mas essas coisas graves não acontecem num palco porque o palco em princípio é uma coisa segura mas tudo o que acontecer de alguém se enganar no texto de alguém ter que corrigir em vez de ir para a direita ou para a esquerda tudo o que tiver que acontecer no palco em princípio é passível de ser corrigido e às vezes até acaba por o espetáculo ou a cena ganhar uma uma frescura diferente uma nova cor porque houve ali qualquer coisa que aconteceu que modificou e por isso encontramos outra coisa o meu medo é antes possivelmente as pessoas nem se apercebem quando há essas trocas quando qualquer coisa que não está prevista acontece em princípio não se apercebem e às vezes até acaba é pá aquela situação que ali aconteceu foi muito engraçado pois foi exatamente onde a gente se enganou vamos parar aqui para rever no minuto a conversa que aqui tivemos há 15 dias com o João Mota foi nos 50 anos no ano dos 50 anos da Comuna Teatro de Pesquisa eu próprio dizem que sou um pouco anarca se a anarquia é ser responsável então eu seria anarca toda a gente diz eu sou democrata é democrata em casa com a mulher com os filhos no emprego exerce-se como democrata ou não quase ninguém eu gosto muito pouco de ser ameaçado porque acho que é uma forma de ditador uma coisa que o Peter nos disse não percam a vossa individualidade só podemos criar um grupo quando vocês forem livres com tudo o que têm do vosso país ele foi a sair João eu não sou capaz eu não estou habituado ele foi a sair em cinema o ator é objeto o teatro é sujeito como ator fui percebendo coisas em mim o ódio o ciúme o amor a mentira a preguiça as coisas horríveis que habitam em nós como é que é possível ser orgânico com técnica é que só me dão só tem muita alma é bem é bom tem alma para gostar dos outros e para estar com o outro eu tenho que gostar de mim tenho que me conhecer João Mota conversa no último episódio do Teatro que podem ouvir no Spotify YouTube SoundCloud Apple e Google Podcasts José Neves quer-te pedir uma recomendação uma sugestão de qualquer coisa que nos queiras mandar fazer ouvir, ler ouvir ouvir eu tive que fazer um eu tive que fazer um espetáculo com miúdos de um centro de reinserção social e era tudo o processo era difícil era devagar mas era muito cativante porque via aqueles miúdos a ficarem cada vez mais envolvidos com as coisas e um dia disse-lhes bom, então aqui vocês agarram nestes papéis e fazem aviões de papel ficaram todos a olhar para mim porque não sabiam fazer aviões de papel não há problema aprenderam a fazer aviões de papel num instante e eu estava a usar uma música comecei a usar nesses ensaios comecei a usar uma música que punha de fundo só para estarmos ali não fosse uma música com que eles se identificassem imediatamente e que fosse assim uma coisa que é uma coisa que eu estou a ouvir agora também por acaso pronto, só e então punha essa música de fundo era uma coisa que passava muito bem e depois e depois quando fomos fazer montar um pequeno espetáculo para mostrar no Teatro Municipal da Guarda este projeto foi o exatamente o Américo que o produziu no fundo no seu Teatro Municipal da Guarda e entretanto eu disse assim podem vocês nesta música vamos começar com esta música vocês podem trautear esta música um bocadinho disseram não nem pensar mas logo a seguir houve dois disseram claro com certeza a música é assim isto é as variações de Bach e os miúdos conseguiram trautear esta música de uma maneira porque cada um ouve uma coisa um ouve mais esta nota um ouve mais aquela portanto às vezes as lemudias podem não ser a mesma mas conseguiram trautear um bocadinho disto portanto é possível a música não tem que ser uma coisa mais pop ou menos pop ou mais funk ou mais e as pessoas acabam por se embranhar nesta música e na música de uma forma geral e lá está esta é a música que eu estou a ouvir estou a ouvir eu calco no play as variações de Bach e ouço é uma boa sugestão e trautear do princípio ao fim as variações de Bach é um prazer se o puderem fazer conseguem numa semana conseguem fazê-lo façam-no quando hoje voltas à guarda não sei se voltas muito mas o que é que a cidade te diz? olha eu infelizmente neste momento já me restam muito poucos amigos na guarda tenho mas lá tenho lá o coração da minha vida que é a minha mãe e mais o meu irmão João os meus amigos alguns saíram por vontade própria outros foram quase expulsos da guarda e já me resta já me resta pouca coisa para fazer ali mas é sempre um prazer ir para aquela terra ficar com a minha mãe dar uma volta pela serra ir à casa do meu irmão mais velho ir à Vila Soeira a casa do meu irmão mais novo respirar aquele ar passar por aqueles sítios é sempre um momento que me deixa muito feliz e é recarregado mas nunca tiveste nenhum impulso de regresso de facto tinha até que um amigo meu me disse assim Zé tu só queres vir para aqui porque ainda tens aqui amigos porque um dia que não os tenhas aqui às vezes não queres vir e agora já penso assim vou para a guarda sim eu odeio o frio e odeio o neve e como tive que sobreviver sim é mais a palavra sobreviver com a neve enquanto estive na guarda agora prefiro não agora se bem que agora já é mais difícil suportar do que na minha altura mas sim muitas vezes penso em ir para a guarda e acabar lá os meus dias descansado mas vou ter que munir demais uns dois ou três amigos vou ter que arrastá-los comigo nunca mais ver teatro ou nunca mais ouvir música não ver teatro sempre a música lá está a música eu tenho uma relação difícil com a música eu tenho mesmo overdose de de música uso bastante e depois eu tenho um período em que estive quase dez anos sem sem querer ouvir música portanto sem colocar uma faixa em lado nenhum para ouvir ouvia ocasionalmente a rádio só porque não a podia evitar mas de resto não são momentos em que também se faz um bocadinho de desentoxicação dó maior dó menor melodia isso a mim às vezes cansa-me muito e às vezes do comigo mesmo agora a procurar coisas que não tenham sempre aquela lógica que me aborrece e que é e é muito é muito sugestiva de criação de massas há mais uma voz que se junta a nós nesta conversa uma última pergunta quase para terminarmos do António Fonseca então aqui vai Olá Zé devo-te muito nem tu sabes quanto bom mas o que eu queria perguntar é se há alguma coisa na tua vida algum projeto teatral ou vital que tenha ficado assim meio suspenso e ao qual tu sonhas voltar um grande abraço o que é que está nas tuas gavetas secretas para além da flauta transversal não, essa já está nas minhas gavetas mas está absolutamente fechada essa não vou voltar mesmo não quero nunca eu não tenho assim nenhum projeto que tenha na minha vida que tenha deixado para trás tive um projeto muito bonito com o António Fonseca que não me importava nada de aprofundar bastante mais que é uma coisa chamada força humana feita comigo com o Fonseca com a música de Paulo Furtado e produzido por José Luís Ferreira não me importava nada de que esse projeto fosse bastante mais aprofundado porque nós tocámos no fundo nos Lusíadas com a mestria do António Fonseca e o conhecimento mas fizemos um espetáculo de uma hora e um quarto salvo erro não me importava nada que aquilo tivesse sido um projeto bastante grande bastante grande este saiu mal que tivesse sido um projeto maior porque foi um projeto bastante grande mas gostava que pudesse ter sido uma coisa mais maior no fundo em que pudéssemos aprofundar ainda mais e ficar um bocado mais naquele trabalho sim esse projeto podia ser uma coisa a desenvolver mais e depois o meu projeto que sim é relacionado com o teatro mas mas indiretamente é de facto a música isso sim gostava de ainda ter ter ali um impulso para fazer qualquer coisa sendo que normalmente aqui o que me importa é eu encontrar ali qual é o desafio para hoje e se eu encontrar eu estou a preparar-me e se eu encontrar vou e sim este tem a ver com o teatro mas na música que tem a ver com o teatro sim muito obrigada por esta conversa foi um prazer igualmente obrigado uma vez mais por nos servir de entrada aqui no podcast José Neves foi o convidado desta quinzena o teatro está disponível sempre que o quiser ouvir e subscrever no Spotify YouTube Soundcloud Apple Podcasts e Google Podcasts vemo-nos ouvimos-nos daqui a 15 dias